A CIDADE NO BRASIL Nós tentamos os nomes do meio, nomes de animais de estimação, até o sabor de sorvete favorito dele, mas não arrumamos nada. Ele deixou esse diário pra mim, ele sabia que eu ia conseguir decifrar o código, mas desse jeito vai levar cinco anos. Ah, pessoal, por favor, nós não temos cinco anos e eu não devia nem deixar vocês entrarem aqui. A turma da manhã já me perguntou por que tinha pizza no scanner. Tá legal? É melhor a gente desistir. Não, não posso fazer isso. Nosso lema de família diz Pera Ardua Ad Astra, pela adversidade até as estrelas. Pera Ardua Ad Astra. Violação de segurança, vou trancar o laboratório. O dragão. A-T-O-M T.O.M. Saudações, Axel Manning. É uma visita de negócios ou diversão? Meu mestre agradece seu trabalho para decifrar o código, mas nós vamos assumir daqui. Não, meu pai deixou o diário pra mim. Não vou deixar você levar. Meu mestre não está pedindo, Manning. Ele está mandando. Então diga a ele que eu disse não! Quem é o seu mestre? Que direito ele tem sobre as palavras do meu pai? E quem é você? Está na hora de parar de se esconder atrás dessa máscara. Pai, é você. Do que você está falando? Você... Meu pai. Esse é ele? Bom, nós somos até parecidos sim, mas não. Não, não. Eu não sou o seu pai. Mas mesmo assim eu vou levar o diário dele. Tá legal, tudo bem. Quer dizer, ele pertence a você mesmo, não? Eu acho. Axel, eu não sou o seu pai. Sebastian Augustus Manning. Agente número 9105. Combinou 100%. Você pode não ser Sebastian Manning, mas tem a cara dele. E sem o sintetizador, você tem a voz dele. Sebastian Manning? Eu... Mas... Mas eu não estou entendendo. Força de Macho. Estrelando o Kip Hots. Kim Xia como gata. Charles Wisteria 3 como chefe. Saca só essa, garoto. Neste episódio, seu velho pega a facção da liberdade sozinho. E saca só o cabelo. Você se meteu com o melhor. E com a força de Macho. E com a força de Macho. Pai, você arrasava. Vocês viram como ele acabou com os bandidos? É. Quase tão rápido quanto ele terminou meu almoço. Ah, chega da minha antiga carreira de ator. Vamos falar da minha nova carreira de ator. Força de Macho, segunda geração. Eu mesmo escrevi o roteiro. Meu agente está contatando as emissoras. Vai ser demais. Agora vou ser o líder charmoso, durão e carismático de um grupo de cinco adolescentes superativos. Caramba, de onde você tirou essa ideia? Legal, né? Ele quer estudar a coisa real. Por isso eu disse que papai podia ficar com a gente. Vocês ficaram sem fala e eu entendo isso. Mas infelizmente é só por alguns dias. Eu quero ver como vocês vivem. O que vocês fazem? Entrar nas suas cabeças. Ok, vai pegar água pra mim. Ah, pega pro Shark e pra Lioness também. Galera, quero que conheçam uma pessoa. Meu pai. O pai de Axel? Keep Hawks, prazer em conhecê-lo, pai do Axel. Bela roupa sua. Quem é o Alfaiate? Não, isso é um grande erro. Axel, eu tenho um trabalho pra terminar. Você me trouxe aqui pra ver o quê? Isto aqui. É, esse sou eu fazendo a sequência de Holanda o Tigre. Mas o que isso prova? Não está sozinho. É, sou eu. E é você. Mas eu não me lembro. Não pode ser. Tá legal. Então onde você estava nesta época? Se você não é o meu pai, quem é você? De onde você veio? Eu, eu não sei. Eu nunca soube. Na verdade, eu não tenho lembranças de quando meu mestre me encontrou. Há dez anos. Pois é, e há dez anos o meu pai desapareceu numa explosão. E se ele tiver sobrevivido? E se o meu pai estivesse apenas ferido, sem memória, sem saber quem ele era? Mas e se eu fosse Sebastian Manning? Diário de operações de Sebastian Manning. Dia zero, missão recebida. Sou a ligação de segurança do governo e seu projeto ultra-secreto. Crisálida. No terceiro dia, encontrei com um engenheiro-chefe, um jovem cientista brilhante chamado Janus Lee. Ele parece ser sincero. No trigésimo sétimo dia, a Segurança Global informou que alguém está vendendo o projeto secreto para uma organização de fora. Eu comecei a acreditar que pode ser o Lee. Estou conduzindo uma investigação disfarçada. No quadragésimo segundo dia, acredito que finalmente tenha a prova. Estou indo confrontar o Lee e vamos ver como ele reage. E foi a última mensagem. No dia seguinte, ele sumiu. Então a conexão é essa. O Lee era o cientista-chefe do projeto Crisálida, mas ele estava vendendo os segredos do país e aí o seu pai descobriu tudo. Axel, eu... eu não me lembro de nada disso. Eu não... eu não sei. Deve haver mais. Se o projeto Crisálida era um programa do governo, eles terão as respostas. A Agência de Segurança Global. Vamos nessa. Ah, espera. Eu vou pegar meus roteiros. Ah, eu explico no caminho. Tá tudo bem, pessoal. Esse lugar... eu não estou gostando. Vai dar tudo certo. Confie em mim. Permitido. Erro. Sebastian Manning. Agente do governo. Situação parecida. Oi, meu nome é Axel Manning. Quero perguntar sobre um velho projeto do governo. Talvez eu possa ajudar. Sou o agente sênior Carlyle. Senhor, estamos procurando informações sobre o projeto Crisálida. Foi há cerca de dez anos. Nunca ouvi falar. O senhor tem certeza, porque ele foi... Já disse que nunca ouvi falar. Mas me diga. Onde você ouviu falar dele? Ah, Axel. Eu acho melhor a gente voltar mais tarde. Devagar. Agora temos algumas perguntas. Quieto. Espera. Eles não são inimigos. Agente Manning. Agente Manning. Você está muito bem para um homem morto. Temos muitas perguntas para o senhor. Eu não vou ser preso. Não vamos deixar eles te prenderem. Atrás deles. Não deixem escapar. Nunca me diga o que não pode ser feito. Bom, aí meu personagem pisa fundo e sai de lá depressa. Pisa fundo. Sai fora daqui depressa. Maravilha. Hora da força do macho. Luzes, câmera e ação. Cuidado. Espera um pouco. Eu sei que a primeira marcha fica aqui em algum lugar. Rápido. Eles estão vivos. Tudo bem. Encontrou. Esse é Sebastian Manning. Ele voltou e está perguntando sobre o Projeto Crisálida. Jillian, tenho uma missão urgente para você. O Projeto Crisálida tem que ser apagado. Você não pode falhar. Olha, eles nem seguiram a gente. Então vamos segui-los. Segura firme, pessoal. Eu nunca passei de cem por hora antes. Mas pai, eu achei que você não usava dublês. Tudo bem. Algumas vezes eu usava dublês. Os caras estão a fim mesmo de falar com você. Eles vão nos esmagar. Se eles querem Manning e o filho, eles vão conseguir, não é? Se for mais. Não. Não. Se for mais. Isso vai te ensinar a não seguir a gente. Esquerda! Esquerda! Freia! Freia! Isso é bem mais divertido do que na TV. Você não vai conseguir! É claro que eu vou. Eu sou um astro da TV. Corta! Valeu. Fim da filmagem. Não foi a recepção mais calorosa que já tivemos, mas com certeza foi a mais fedida. Bom, parece que o governo não vai ajudar muito. Se nós quisermos a verdade, vamos ter que entrar fundo nisso. O laboratório secreto onde começou o projeto Crisálida e está aqui no diário do papai. Bom, quer dizer, no seu diário. Ótimo! É dessa pesquisa que eu preciso para o meu programa. Quando vamos sair? É perigoso demais. Especialmente para nós. Aí, não é justo! O pai do Axel vai poder ir. Tudo bem, filho. Eu vou ficar por aqui passando meu texto. Beleza, galera! Vamos nessa! O diário diz que o laboratório secreto ficava bem aqui. Ah, não tem nada aqui. Mas tem que estar aqui. Não. O laboratório não fica nas montanhas. Está debaixo delas. Eu já estive aqui antes. Eu acho. Eu vou pegar o equipamento. Oi, filho. Mudança de roteiro. Eu resolvi improvisar e vir junto com o resto do elenco. Eu não sabia! É verdade! Mas não podemos deixá-lo aqui. Ele vai congelar! A atuação dele não ia ficar mais dura por isso. Tá legal. O Sr. TV pode vir junto. Mas ele vai ficar com você. Como está indo, pai? Está tudo beleza aqui, filho! Ah! Axel, eu não sei bem como, mas eu conheço esse lugar. A entrada que nós procuramos fica aqui. Em algum lugar. Como é que é, Diário? Você tem a combinação pra mim? Ah, obrigado. Hum. Alguém saiu daqui apressado. É. E acho que o aquecedor quebrou. Alguma coisa aconteceu aqui. Comigo. Isso deve ter sido há muito tempo. Tudo indica que esse lugar está vazio há anos. Nem tão vazio assim. Vamos destruir os arquivos do Projeto Grisata. Figurinos ótimos, pessoal. E a maquiagem ficou irada. Vamos! Um! Tio é pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ou sou um clone? Os clones eram marcados com uma tatuagem no peito. Não. Eu sinto muito, Axel. Eu teria orgulho de ser seu verdadeiro pai. Adeus. Adeus, pai. Obrigado, pessoal. O meu agente fechou o contrato. O programa vai arrebentar e eu não vou usar mais do Blaze. Vocês foram minha inspiração. Eu não vou deixar vocês sem nada. Tenho uma coisa especial pra vocês. Vocês têm a força de macho. Ah, que cara legal. Ele é tão generoso. Não. 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 Obrigado.